Na sede de Osasco, as partidas são disputadas no estádio José Liberati, no Rochidale, com a participação do Aldax, de Osasco, Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, Ercílio Luz, de Santa Catarina e Capital, do Tocantins. Ô Sidney, você sabe que o Antony, o Rodrigo, o Ederson, são tudo de Osasco, né? Pelo que você tá vendo aí, vai sair alguma coisa boa aí? Ó, a gente espera que sim. Por enquanto, com o campo encharcado assim, não dá pra gente ver muito bem os jogadores que podem se destacar e tal, mas a gente tá na esperança. Espero que saia mais jogador aqui de Osasco, igual o Ederson, o Antony e o próprio Rodrigo, que também passou pela categoria de base daqui. A gente tá na esperança de aparecer o novo craque aqui de Osasco. E você veio acompanhar o Ercílio Luz aí hoje, o que você tá achando aí? Tô gostando, né? Por enquanto, primeira participação do Ercílio Luz na história, na Copa de Santa Catarina. Eu e o presidente aqui do clube, Marcos Acorsi, fizemos um esforço pra estar aqui presente e tá valendo a pena. E os meninos aí, você acha que tem um aí, um diamante bruto aí pra ser lapidado? Ah, o Emanuel já tá jogando no profissional, o Gusso, gosto muito dele, o lateral aqui. Vejo bastante futuro nas nossas joias aí. De Osasco, Jefferson Correia para a ConecTV. E o Emanuel já tá jogando no profissional, o Brasil já tá jogando no profissional, o Brasil já tá jogando no profissional.